Minha deusa, a praia desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto na jovem E tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa, a praia desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, a praia desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto na jovem E tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa, a praia desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, a praia desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui com uma rua na mesa de plástico E o cachorrinho latindo pedindo churrar Por ela eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor Rosa, Rosa, pode comigo se hoje eu ganhar necessidade de apostas Rosa, Rosa, pode comigo se hoje eu ganhar necessidade de apostas Junta a mara e vamos embora Por ela eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor Rosa, Rosa, pode comigo se hoje eu ganhar necessidade de apostas Oh, Rosa, Rosa, pode comigo se hoje eu ganhar necessidade de apostas Oh, Rosa, Rosa, pode comigo se hoje eu ganhar necessidade de apostas E o meu estado não é necessidade de apostas E o meu estado não é necessidade de apostas Eu não teria nem pensado aqui no meu estado normal Eu não teria feito o que eu fiz Se eu pedir pra votar E ainda por cima falei que te amava Vai ter que me desculpar É que minhas palavras estavam embriagadas A bebida quando não te matem Ela te humilha Cada coisa que a gente faz que é deslumida Cancela um retorno É que eu tava de pouco Quando vi a gente já tava em cima do outro A bebida quando não te matem Ela te humilha Cada coisa que a gente faz que é deslumida Cancela um retorno É que eu tava de pouco Quando vi a gente já tava em cima do outro Cancela um retorno É que eu tava de pouco Quando vi a gente já tava em cima do outro Se eu pedir pra votar E ainda por cima falei que te amava Vai ter que me desculpar É que minhas palavras estavam embriagadas A bebida quando não te matem Ela te humilha Cancela um retorno Cada coisa que a gente faz que é deslumida Cancela um retorno É que eu tava de pouco Quando vi a gente já tava em cima do outro A bebida quando não te matem Ela te humilha Cada coisa que a gente faz que é deslumida Cancela um retorno É que eu tava de pouco Quando vi a gente já tava em cima do outro Cancela um retorno É que eu tava de pouco Quando vi a gente já tava em cima do outro Pra que você me fez, pelo amor de Deus Vai fazer Gustavo Reni Oficial Ele parou na porta Já olhou nos meus olhos e pediu Três, três Todos motivos pra ficar Parei, pensei, peguei e não encontrei Nenhum motivo eu consegui achar Por que quem sempre esquece o aniversário dele sou eu Quem nunca cumpriu o que prometeu Mas se você for eu vou apelar E os teus direitos eu vou procurar Eu vou te processar Você vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar Você vai ver Por abandono Quem nunca faz Você vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Melhor a decisão Gustavo Reni Gustavo Reni Oficial Por que quem sempre esquece o aniversário dele sou eu Quem nunca cumpriu o que prometeu Mas se você for eu vou apelar E os meus direitos eu vou procurar Eu vou te processar Eu vou te processar Por abandono Que nunca faz Você vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar Você vai ver Por abandono Que nunca faz Você vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Melhor a gente se encer Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou me processar, você vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Melhor a gente se encer Gustavo Remis, oficial Gustavo Remis, oficial Eu te avisei O que fez comigo não se faz Dividir amor não quero mais Quer beijar a minha boca Esquece a outra Não é normal Você leva a vida de casal Quando não tá junto, fala mal Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, ela Quer beijar a minha boca Então larga dela Ela, ela Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, ela Quer beijar a minha boca Então larga dela Ela, ela Eu te avisei O que fez comigo não se faz Dividir amor não quero mais Dividir amor não quero mais Quer beijar a minha boca Quer beijar a minha boca Esquece a outra Não é normal Você leva a vida de casal Quando não tá junto, fala mal Não é normal Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, ela Quer beijar a minha boca Então larga dela Ela, ela Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, ela Quer beijar a minha boca Então larga dela Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, 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 ela Au Ao vivo E o nosso romance nunca vai acabar Começou de um beijo, sombramos do luar E me tirou os pés do chão, me queimou Eu tô doendo seu amor As luzes molhando, o tesouro me cego Teus pernas me laçam, eu teu corpo me entrego A Deus como fogo, derrependo a deve Me sinto com teu sabor E aí? Antigo e moderno, é verão, é inverno Brilhando até em todo o universo Se o mundo gira, respira o amor Nós somos o mundo Eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou o dia Eterno, eterno Eterno amor Nós somos um eterno amor E o destino revelou o dia Bora chegar pra nossa área Vamos dançar aí, babá Casinha dos templados É ao vivo aí Começando bonito o som aqui, ó Para meu patrão Valdez Valdez Silva, também Juntino, meu irmão Construção Silva O vivo aí, ó Quando é madrugada Ouço um som legal Esse é bom pra tomar uma, meu irmão Vamos lá É o Tupinambá Será que vem dali Pode ser o Rubi Ou é o Jaquisson Tocando por aí Ou é o J-O-J-C-I Zoando longe daqui Chama, chama, ê Quando é meia-noite Ouço o tropical Escuta o sol Escuta o sol do Mengão E o Trocão Azul Tem o Brasiliano E o Nova Dimensão Tem o Curagão Negro E o Itamarati O Brunegro Impala Tem também Pop Só Pop Só O nosso amigo Danilo Silva Também aqui no abraço, hein Vamos lá, garoto Casinha do Ceglá Olha o bregaço, aí Vem pra galera balançadinho Casinha vai tocando E é pra galera balançadinho Vem comigo Tudo que você presente eu sou Qualquer pação se para É a cura do homem Em nossa cara Fora nesse pisimento Eu beijo Alguma coisa sonhada Eu andava tristecido E se amava Eita, viagem, meu irmão Pode completar seu beijo Despedaçando a memória O curando deu pra mim E sua história Para curtir, Macapá Alô, Breves Alô, Portel Todo mundo juntinho Aqui, papai Na nossa área, hein Chamava Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso E sua história E tem arma nos viajando Juntinho, papai Ó uma dança aqui pro YouTube, hein Semana E é pra galera balançar Casinha dos teclados Vem dançar Ouça essa canção Te peço Amor Pra não chorar Distante, bem distante De você Um dia eu vou ficar As vezes Contista comigo Você briga Sem motivos E não quer parar Oh, oh, oh Eu queria ter asas Pra voar Beber sozinho Eu não consigo Melhor quando cê tá comigo E nessa vida De cachaça E ela desce E sobe E me abraça Ela desce E sobe E me agarra Ela desce E sobe E me abraça Ela desce E sobe E me agarra E me agarra E me agarra Desejo que seja feliz Que encontro tudo que entre nós eu nunca fiz Que saiba um jeito, que saiba um jeito De te abraçar, de te amar Que saiba um jeito, que saiba um jeito De te abraçar, de te beijar Música Pra que viver na solidão Se você tem o coração Seu pensamento está comigo Viver com ele é um castigo Para de sofrer Vem, vem me ver Que eu quero o alvo e gostosinho Até o amanhecer Para e vem me ver Eu quero você Quero o alvo e gostosinho Até o amanhecer Música